É o espaço dos artistas aqui pra compor, tocar um violão. A galera é o mesmo, como é? Eu já conheço pra mostrar com o pessoal aí. Essa parte aqui é bem legal, porque os artistas quando estão meio de saco cheio, lá dentro do estúdio, pô, tá repetindo muitas tomadas, sentam aqui. Bara pro pessoal relaxar, pra ficar mais tranquilo. Aqui alguns trabalhos que eu já fiz. É, Sonny Braxton, Céline Dion, Céline Barlow, alguns nacionais, Céline Garcia, Luís da Foça, André Leone, que era do Raul Gil, Calouro, a dupla Dolls, Céline Key, que eu fiz dois álbuns da guerra. Muito legal. Exatamente, tem isso aqui também, Lauren Hill, que foi um marco também pra mim. Ah, eu lembro dessa época, poxa, muito bom. Lauren Hill, Whitetty Jim, Laura Fawzini. Ah, bota isso aqui também, é uma coisa que eu tô... É uma coisa que me chamou a atenção quando eu venho aqui, ó. Adorei isso aqui. Literalmente, comendo dos pratos. Ah, comendo dos pratos, adorei isso aqui. Eu falei, vou levar pra mim. Aqui, isso aqui também é uma bomba de arco, tem aqui, coisa boa. Olha lá, bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Mais uma galerinha aqui, a Tony Braxton também, o... Esse foi o primeiro single que eu fiz da Tony Braxton, o Break My Heart, que vendeu mais de 350 mil copias. Pô, histórico esse. Histórico, Winner's Circle. É uma história muito boa, a gente vai botar pra ver se tá melhor. Aqui tá o Winho Gordinho, e esse Rúthio, o Tim Maia, lembra do Tim Maia o... Cadê o Retorno? Eu peguei o trecho só dos esporros que ele dava lá nesse show dele. Chico Stein. Tem a história, né, cara? É uma história. Muito legal. Shakira, um remédio também muito bom do La Tortura, que ela gostou muito aí quando veio ao Brasil. Eu queria queiram ver essa foto aí. Galera aí. Vamos chegar aqui. Ai, lá está aqui a aula de ferro. Nada, nada, nem gosto. Muito bom. Esse aqui também foi um motivo de orgulho pra mim, porque esse aqui é um single em inglês, né? Saiu com a minha versão e a versão original do álbum saiu. Só duas das músicas que eu gosto demais, assim, também. Esse quadro aqui foi lá em Londres, né, quando eu tava participando do campeonato mundial. lá, entre 30 países, no DMC. Aí tava em cima da mesa e todo mundo tava olhando. Pouca coisa não, né? Aqui temos a sala de voz. Onde os artistas gravam a voz aqui. Alguns instrumentos acústicos também, bateria, guitarra, violão, gravado nessa sala. É bem legal. Esse estúdio aqui foi muito bom, que ele foi bem elaborado, bem arquitetado. E aqui é a técnica. Aqui que eu passo a maior parte do dia, aqui, compondo, produzindo, fazendo remix, fazendo programas, elaborando os projetos. Brinquedinhos todos aí, eles estão todos aqui. Galera, olha só. Saudade que eu tava disso aqui, ó. Quanto tempo que eu não via um denomzinho desse? Nossa, o denom. Quanto tempo que eu não via? Não, você sabe que eu relembrei, porque na Jovem Pan, que eu tô fazendo os programas lá da Jovem Pan, lá era, eles trabalhavam só com os denoms, né? De mesa. De mesa. E era raro, né? E esse denom de mesa era o que todas as rádios usavam antes, depois do cartucho. É, pô. Depois do cartucho vieram... Botavam aqui no rackzinho e mandavam ver, pô, legal. Vieram os MDs, MDs, aí depois surgiram os CDs. Aqueles brinquedinhos, né? Então, Cuca, a gente recebeu umas perguntas aqui pela internet, Facebook, Twitter e tal. Legal, legal. Então, aí eu queria te fazer umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Pode fazer. Então, o Juliano Dias, é, arroba Juliano Dias lá no Twitter, ele perguntou o que que você acha dessa história das subcelebridades, estarem usando a fama pra entrar nesse mundo dos DJs. É, hoje tá super natural, né? Tem até um programa aí que eu vi que hoje todo mundo é DJ. Na verdade tem espaço pra todo mundo, vai do público, né? Hoje o público, ele tá muito mais esperto, muito mais antenado de como... o DJ trabalha, qual é o estilo do DJ. Isso vai ser uma coisa natural, vai ser uma peneira natural pra quem é DJ e pra quem não é. Porque o próprio, o próprio público, ele vai ditar se o DJ é bom ou se não é. Tem pessoas que se esforçaram. Pessoas que não eram DJs, mas fizeram cursos de DJs, acabaram aprimorando e gostando da coisa ele foi, seguiu a carreira e se deu bem. Agora tem outros que só se aproveitaram mesmo da fama do nome DJ, né? Que hoje virou muito popular. É, o Wellington, o Wellington Marcos Hendrix, que é meu parceiro lá do Facebook e tal, do Twitter, é parceirão. Ele perguntou pra você o que que te levou a ser produtor. Então, produtor foi uma coisa natural, né? Porque o DJ, quando ele tá tocando na noite, tocando vários hits, ele começa a assimilar as produções. Isso é uma coisa que acontece naturalmente na carreira do DJ. Porque o cara tá tocando na noite, acaba gostando de uma música, de outra, vai assimilando um timbre aqui, outro ali, aí ele começa a experimentar no home studio dele e vai indo. No meu caso, eu comecei primeiro fazendo o remix e através dos remix que eu fazia, que eu mudava totalmente a roupagem das músicas, aí eu passei a produzir. Eu fazia as minhas versões, os meus bootlegs, entendeu? Que hoje é chamado de bootleg. Então eu já fazia essas versões, tocava as minhas versões exclusivas nas casas e com isso foi aprimorando pra partir na carreira de produtor. Quanto tempo de profissão? Como de DJ? Mais de 25 anos. E produtor? Produtor, uns vinhos. Como eram os equipamentos na época que você começou? Ah, na época? Os sequenciadores, os compressores. Na época era muito arcaico, né? Não era como hoje. Você pode montar um home studio na sua casa lá, até com o próprio laptop e um... e um tecladinho, um keyboard só master, você já consegue fazer uma produção. Antigamente não. Antigamente era fita cassete, com gravador de rolo, mesa analógica, você não tinha sampler. Então era difícil, né? Porque você tinha que... O que mandava antigamente era muita criatividade. Era muito mais propício você fazer uma produção com uma boa qualidade e criatividade que você dispensava as mesas de vários canais que nem tinham na época. Se você pegar os Beatles, é um bom exemplo disso. Os Beatles tem músicas lá, sucessos e sucessos e hits, que foram gravados em três canais, quatro e cinco, entendeu? Na época, pra fazer o remix, o corte e cola era diferente, né? O corte e cola era gilete... Era gilete, cortava fita. E hoje não. Hoje você tem um software que você edita, muda. Aí ele perguntou também aqui, quais foram as maiores dificuldades na época que você começou? Então, a maior dificuldade como DJ é que o DJ antigamente era meio marginalizado, né? Ele não era tão respeitado como é hoje. O DJ antigamente tinha que ralar mesmo, tanto é que eu comecei tocando festinha de aniversário na garagem. Você estava começando aqui carregando engradado de vinil? Não, carregava os engradados de vinil, ia pra lá e pra cá. Na verdade nem era vinil, era cassete, né? Ah, já voltou mais. Então, a função de cassete, depois gravador de rolo, aí depois vinil. Então, você tinha que ir lá tentar fazer aquelas festinhas de aniversário e ia. Pra conseguir a rádio, a primeira rádio que eu consegui, eu tive que ralar muito pra fazer o primeiro programa de rádio. E foi aí que foi aprimorando pra ser o que é hoje. E pra falar nisso, você também... Fala do seu programa também lá. Tem, tem. O programa da Jovem Pan, toda sexta-feira, da minha noite a uma e meia, chamado Na Balada, pra todo o Brasil. Tá convidado lá na... Vamos assistir aí, gente. A sintonizar na rádio Jovem Pan, FM, pra todo o Brasil, o programa Na Balada. Todas as sextas. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Mas vamos gravar também. Sabe que já tô bolando lá com a rádio pra gente fazer um tweet cam ao vivo. Pô, isso é bem legal. O pessoal adora ver o que tá acontecendo na hora. Tem muitos pedidos a respeito disso. Aí tem uma outra pergunta aqui, até do meu amigo, do DJ Carre, que é o arroba DJ Carre, lá do Twitter, tá no Facebook também. Ele perguntando pra você quais os caminhos e quais as dicas que você dá aos novos DJs que querem ingressar ou já estão no mercado. E querem tocar numa casa noturna, querem entrar nessa ideia do DJ como profissionais mesmo, né? Ó, uma dica que eu dou, a primeira dica é que a pessoa tem que gostar. O cara tem que gostar. É amor, né? É, primeiro tem que gostar e depois se dedicar em ter técnicas, entendeu? Técnicas pra tocar bem, pra saber mixar uma música, conhecer o repertório. Ele tem que conhecer um pouco de música também, porque hoje o DJ não é só soltar uma música, ou se não levar um set gravado pra tocar numa casa noturna. Ele tem que ter a atividade dele porque o público tá ali esperando. O DJ interagir, tocar aquele sucesso que ele tá esperando, aquela música. Se por acaso a pista der uma caída, o DJ ter o feeling pra fazer com que a pista volte, entendeu? Não adianta ele tocar lá e fazer um Moisés na pista. Então, Cuca, e esse curso que você vai começar agora, curso pra DJs, como é que vai funcionar, como é que vai ser? Curso de DJ, tô ministrando agora pros novos DJs, também curso de mixagem, aperfeiçoamento, tem também o curso de performance, pros DJs que tem pedido muito pelo Twitter, pelo Facebook, e tem esse curso, é bem legal, eu aconselho. E produção também, as pessoas, sei que eu ainda não consegui achar um tempo na minha agenda, assim, pra parar, pra fazer uma planilha certinha pra esse curso de produção, mas pretende sim. E curso de mixagem já tá aberto as inscrições, né? Só fechar as turmas e já dá pra começar. Eu tô sabendo também que agora que você vai ter, vai trabalhar também, vai ter uma produtora agora. Então, a produtora já tá em andamento, né? A produtora que eu tô fazendo vários eventos corporativos, debutantes, aniversário, casamentos, então eu tô com uma equipe legal de som e luz. Só entrar pelo site, que tem todas as informações. E a noite, a night? A night também tá muito boa, quem quiser me contratar pode ir pelo Twitter, pelo Facebook, meu site também. Tô fazendo festas pelo Brasil inteiro, tenho feito bastante show, variados. Desde tocar flashback ou anos 90, flash house, toco os eletrônicos, os houses, toco as músicas que tocam no programa na Jovem Pan e toco R&B também ou hip hop, pelos artistas que tenho produzido. Então, Kuka, eu tava aqui andando no teu estúdio, eu achei uma coisa aqui... Relíquia, né? Assim, me lembrou, uma relíquia aqui que me lembrou uma época boa. Fala pra gente desse vinilzão aqui, cara. Esse vinil aqui, os DJs, a maioria dos DJs que... Tem muitos DJs que tem esse vinil ainda. Eu te dei esse vinil, passou pela minha mão, cara. Tanto é que se você entrar lá no meu Facebook, teve um DJ lá que chegou e falou, olha o vinil que eu tenho, aí mostrou a capa desse, eu forrou de comentário lá, falou, pô, esse vinil aqui marcou a minha vida de DJ. Por quê? Porque foi o primeiro single lançado no Brasil, esse single aqui, chamado Gabinete Galigari, que era um projeto comigo e o Ricardo Medrano. O que a gente fez? Fizemos a produção e disponibilizamos aqui no vinil aquele trecho pra fazer scratch, que era muito difícil. A paixão da galera do scratch. A paixão dos DJs era aquele trecho. Então, aí, a gente disponibilizou nesse vinil e esse vinil foi tão formidável que ele, a qualidade dele era gringa, entendeu? Então, não era aquele vinil nacional que você fazia scratch e depois tinha que jogar fora. Então, ele foi muito bom e até hoje, eu tenho uns três guardados aí. Ah, tem que guardar, um toca, né? Não, justamente. Depois, passo pra MP3 e depois toco com ele. Sabe que o Hunt, né? O Alex Hunt, tem três guardados. Então, eu já sei que quando acabar o meu, eu já sei pra quem que eu vou pedir. A gente vai gravar com ele, aliás. A gente tá com a gente daqui a pouco também. Vou lá perto do baile. Vai lá, me dá um, me dá um, eu quero um pra ele. Ele tem novinho no plástico. Então, Hunt, segura aí que se precisar, eu vou te buscar. A gente tá olhando aqui pra trás, a gente tá vendo as MK2 daqui. Então, as MK2 tá se perguntando, né? O que que vai? O que que vai rolar? Eu uso ainda porque, como eu toco com o Serato, com o Tractor, ou com o Torque, aí eu levo meus meninos lá e uso. E é muito bom. E aí, galera. Até a próxima. Esse aqui é o Cuca, meu camarada. Valeu, Rodrigo. Um abraço, gente. Até mais. E aí, tchau. E aí, tchau.